Fala aí, galera! Beleza? Tendo com vocês mais um vídeo do nosso grande Raybon 6C. Vamos lá, pessoal! Mais um partida no mapa Residência. Vamos ver o que é bomba. Maravilha, hein? Bomba no mapa Residência é top, hein, galera? Então é o seguinte, né? Antes da gente começar aqui com a partida, eu queria dar um pequeno aviso. Eu não sei nem o aviso, né, velho? Não. É sim. Basicamente, o que eu queria falar com vocês, né, que ontem ou anteontem, não lembro bem o certo, Eu postei um vídeo de Clash Royale e foi só ele, né, durante o dia, infelizmente. Tem dias que eu não tô conseguindo postar, né? Muito em função do que o meu PC anda bem lamentável, né? Tô tentando ajeitar ele, mas... Opa! Tô com a parada hoje, hein? Maravilha! Mas nesse vídeo de Clash, né, muitos gostaram. Eu queria agradecer o apoio de vocês, né? O pessoal que curte bastante Clash Royale, mas muitos falaram, né, Ah, para de postar esse tipo de jogo, volta a postar FPS, Black Ops, Raybon 6, enfim, né? Eu tinha postado um CSGO esses dias, né? E postar Clash Royale ou algum jogo diferente não quer dizer que vai mudar o estilo do canal Ou eu vou parar alguma série, né, galera? Então, no máximo o que vai acontecer é agregar inscritos novos, né? Que gostam de jogos diferentes, né? Porque Clash Royale é um jogo que eu tenho jogado bastante Então, nada mais normal do que eu postar vídeos, né? Lógico que não com a mesma frequência dos outros, mas, enfim, né? Acho que deu para ficar tudo claro, né, galera? Não precisa ficar nos comentários falando para postar outro vídeo, para voltar a postar Raybon 6, que não vai parar, né? Raybon 6 é top demais, né, velho? Nunca parará! Tá, vamos lá, vamos parar de falar agora Eu vou tentar abrir um pixelzinho aqui, ó Calma Aqui tá tudo tranquilo? Acho que sim, hein? Tá o cara vivo, velho? O cara vivo, tá? O cara vivo, tá? O cara vivo, tá? Cara, isso aqui tá perigoso, hein? Sobe Uh, acho que o cara saiu aqui, hein? Pode ser, né, velho? Cuidado, cuidado Vem cá, mas se não, entrou, entrou Beleza, entrei, hein? Entrei, é sucesso, velho Vou abrir um pixel aqui, tomou Ai, nossa senhora, velho Por que o cara quer me quicar, mano? Vamos lá, né, velho? E é por essa e outras que jogar com BR é extremamente complicado, né, velho? Provavelmente se o Mula atacou Ele basicamente me quicou porque eu tava do outro lado do mapa com o ativador BR é muito chato, velho Era um cara aqui? Ah, não Olha Chuta, velho Uh, boa Então, basicamente, eles me quicaram porque eu tava com o ativador da bomba lá do lado do mapa Então, se eu tivesse entrado e tomado um bucudão, tava tudo certo, né? Mas, como eu tava tentando flanquear, aí os cara quica, né, velho? Mas, enfim Cada um sabe o que faz Vamos lá Partidinha nova Mulas tem pra tudo quanto é canto, né, velho? Mulas tem pra tudo quanto é canto Ela tá abrindo um pico, tô cabuloso aqui, hein? Vamos lá Eu fiquei com o drone? Uh, eu fiquei com o drone Que isso, hein, velho? Isso é muito plantador, rapaz Vamos lá, vamos lá Tem cara aqui, tem cara aqui Pegadora nele Oh Boa Drone, drone Dronezinho, dronezinho Olha, acerta, velho Boa, rapaz Que loucura Aliados eliminaram as forças inimigas Que rodada bizarra, né, velho? Olha só Consegui levar o meu O que importa, né? Seria o Rondon Rush É nóis Você é o bichão, velho Você é o bichão, né? Vamos lá Mais uma rodadinha aqui No mapa favelas Tô Tô gostando, né, velho? Aos pouquinhos a gente vai pegando o jeito do mapa favelas Não é tão simples, né? É um mapa grande, velho Cheio de lugarzinho escondido Será que seria bom a gente ir... Eu acho que... Não quero ir de Hulk de novo, velho Eu vou de Frost Boa Se não, eu fico indo de Hulk toda a partida, mano É dislike, hein? Maravilha Agora a metralhadora da Frost voltou a ser útil, né? Não que antes não fosse Mas ela, comparada a 12, era uma arma fraca, né? Então você, obviamente, vai escolher a 12 da Frost Mas agora ficou bem útil com o cano estendido Apesar dela ser lenta Ela dá um dano maior, né? Principalmente a longa distância Boa, time Vamos lá Deixa eu fechar aqui, ó Vamos fortificar a área, hein? Primeiro apartamento do motocicleteiro Os caras não tão mexendo aqui, pessoal? Não, tão simples Onde tem teto aqui, ó Tudo tá pesado Tá maravilha Crapzinha Eita, tão vindo Óbvio que tá vindo Bom, coloquei bastante trap por perto aqui, né? Não, 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 não Os led, os led Tá porra, velho A arma da Ashe é muito forte, né? Ela é rápida e forte, velho Pois é, eu comecei a tirar antes e ela matou fácil Ashezinha Tá com ping baixo até Eita Que bugado Nossa, ela matou outro e vazou, velho Ainda voltou pra matar a câmera Matou outro, velho Corre lá, rapaz Corre lá que você pega Olha esse cara Olha o Black O Black tá lá fora Não fica aí, velho Aê, aê, ferrou Vacilou Dois atrás Dois tá na bomba, na bomba, na bomba Indo pra bomba, indo pra bomba Marquei A canal viva entrou na B Tá plantando, tá plantando na B Não deu, né, velho Aliados eliminados Pô, quase, velho O cara viu minha trapzinha Tá Agora vamos com calma, hein Vamos pegar um sledge Acho que um sledge Um buck, né, velho Um buckzinho aqui seria bom Pra abrir uns pixels e ter uma arma boa Não que a arma do sledge seja ruim, né Alguém foi de sledge? Não, eu vou Vou só pra jogar com a SMG, hein, velho Boa Boa, time Vambora, hein Eu que tô com o desativador? Calma Eita Rapaz, quase tomei uma, hein Quase tomei uma aqui, velho Esparço Tô zerando Vamos subir, vamos subir Boa Droga Pega Pega Boa Boa Atirei nele, velho Volta, velho Volta, volta, volta Droga Vaza, vaza, vaza Será que tem gente aqui? Tá ruim de entrar aqui, velho O cara não morreu, velho Eu dei tiro Queima a roupa nesse vacilo, mano Quase, né Quase Ele tá meadaço Boa, rapaz Assistência Ufa É, na verdade Com o cano estendido Eu tava com o cano estendido Ou foi o freio de boca na SMG? Não sei Ela dissipou muito, né As balas Tá, do que que a gente vai agora? Caveira? Será que vamos de caveira Ou vamos de frost de novo Pra tentar, velho Eu vou de smoke Só que o cara não foi, hein Eu tenho gostado de jogar Com essa combinação Do smoke De 12 e SMG Porque você Deixa a SMG pra longe E tem a 12 pra perto, né São poucos os agentes Que tem Que tem a oportunidade De fazer isso, né Prepare uma proteção contra a mão Beleza Ih, a gente vai faltar uma aqui Parede reforçada Comunicado A área da bomba Não tem mais nada Rapaz Só mais 10 segundos Dispositivo preparado Observarem Os inimigos localizaram uma bomba Preparado pra combater Quase, velho Rapaz Boa Aí sim, hein Acho que levei o Glennon, né Véi Recarrega Tá calmo Vai ruxar, velho Eles acharam uma bomba Você sabe o que fazer Tá de boa, tá de boa Que isso, hein, velho Tá bem, é Opa Roblete, velho Tom Tá na minha Tá na minha Tá na minha Tá na minha Vou te explorar nessa E vou te detectar, ó Você entrou numa zona inimiga controlada Sai agora mesmo Eles descobriram. Não vou ficar ali não, velho. Boa, rapaz! Ufa! Onde será que ele estava, velho? Ah, ele estava lá no topinho. Maravilha, hein? Na verdade, esse rush que eu consegui fazer ali pela... 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 Pelaquele quarto, né? Ele acabou atrapalhando bastante o outro time, que o outro time ficou receoso. Ficaram tudo lá do outro prédio, né? Então, deu pra trocar tiro legal com eles. Então, assim, galera. Espero que tenham curtido. Mais uma partidinha pra vocês. Mapa Favelas. Quem curtiu, deixa o likezinho. Até o próximo abraço. Valeu!